Fala aí pessoal, Vlad aqui na área, tio Vlad trazendo mais um gameplay de TimeGearKnight Agora estou jogando com os arqueiros da nação Bull Qual é a diferença deles, eles são arqueiros, o range é muito maior Eu vou ficar aqui que eu vou usar do range para fazer a questão de defensiva E aproveitar, agora já vai começar o tiroteio Ele vai fazer a campestade de balas na cabeça dele Ele está aqui, ele está aqui Alguém tomaram as porradas ali Nossa quantos soldados estão entrando aqui Aproveitar, aí tem que fazer antecipação de tiro e atirar Olha o dano, olha o dano subindo, esse que é bonito Vou cair dele desesperado E sobe o dano Fazer isso, botar para queimar O dele também deve estar na base Nossa, eu só pego nos meus agora Eita Chove Chove Vai ficar aguardando não, vai tomar flechado Não morreu? Quem é que estou aqui? Vai, 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 vai feio Máximo de dano possível Porque essa unidade é uma porcaria de combate a curta distância Ainda tem que fazer o que? Segurar no tiro Ah, tu que está na catapulta né meu querido Não toma Não toma, flechado Não toma, flechado Não toma, flechado Opa, caiu o velho Será que uma flecha chega aqui? Chega Não toma, não toma, flechado Tá uma flechada aí meu querido E flechada para todo quanto que ela correu Ela deve estar se reorganizando Caiu o outro Caiu o outro O cálculo certo será? Não, passou Opa, não, cálculo certo Deu a distância certinha Será que vai pegar mais alguém aqui descendo? Opa, pegou, descendo eu morri aí Não tem mais ninguém aqui Preciso de munição Munição eu pego Não pego ali em cima Deixa eu ver quem está mais vivo Só tem um cara ver Poxa, eu matei 16 Poxa, eu matei 16 Serviço de garçom 51 Acho o reflash agora Peidão Nossa, foi tudo no cara nosso aí Bocai Toma aí Toma aí Toma aí, flech Preciso de ter flech Opa, 128 Deitou ali O cara é Highlander? Vai, 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 sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Então, vamos lá no cara Ah, minha flecha não chegou Valeu Valeu Matei 18 Fiz a minha XP Não foi melhor Mas 420 de ping Vou fazer o que? Não vou fazer nada Vou ficar quietinho Entendeu? É Quem quiser aí testar o Whitefest O programa Pra tentar reduzir essa bagaça Esse ping Tá aí no link na descrição Pra fazer o trial dele E testar por 15 dias É E também tem o link do patrão Se você quiser ser um patrão Vai lá Contribuição Tá valendo E... Mais o que? Esse aqui é o Tagirgnet Tá na Steam Vai tá o link também na descrição Se você quiser Me seguir nas redes sociais Fica à vontade Todos os links das redes sociais Estão lá no canto superior direito No banner do... Da... Da... Do meu canal Aí você vai ter que dar aquele beckzinho Pra voltar no canal Beleza? E mais um... E o último Eu aviso Eu acho Vamos te lembrar Ai caçamba É o... O Alzheimer Tá atacando Assim Eu fiquei um tempo sem postar Por causa da correria de trabalho E internet... Lichosa Que tá aqui Imagina Fazer qualquer coisa Caindo a cada 5 minutos Choveu Piorou Nem de pé lá fica É... Essa era a situação Lastimosa Que... Que estava da minha internet É... É... Aí eu tô... Voltei a gravar E... Assim... Na verdade eu não queria parar de gravar Mas eu tive que parar né Que é complicado É... É... Rede social... Patrona... Ah... E... Eu tô sempre postando os links abaixo De... Alguns jogos O link de... Pra participar dos games Se você curtiu o game Vai lá Clica e participa Que você também dá uma ajuda pro Tivlad E se você... Não é inscrito no canal Vai lá Se inscreve no canal Não se esquecendo É... Clicar no sininho Porque quando você clica no sininho Você... Vai receber notificação de sempre Quando novos vídeos virão E... Por favor Se você quiser ou não quiser Tanto faz mais Vai lá e clica E... Compartilha No Twitter, Facebook E... Google+, No Raikoparta Vai e compartilha Porque quanto mais gente É... É... Assistir Melhor a possibilidade De eu poder fazer melhores vídeos E... Com maior frequência Valeu? Esse aqui é um... O vídeo do canal do Tivlad Com... Mais... Um Gameplay E... Dessa vez foi Tiger's Knight Valeu? Fui... Um beijo no corpo Até...